Fala americano, nesse fim de semana fizemos um passeio maravilhoso, saímos de Chapecó, fomos pra Itá, de Itá, pra Erechim, de Erechim, de volta pra Chapecó Mas aconteceu um monte de coisa no meio do caminho, fomos em três motos e tem dois vídeos no ar Ontem rolou um vídeo, se você não viu, tá entrando aqui no card, do lado de cá, pra você dar uma olhadinha Este de hoje é o vídeo 2, cara Vamos pro vídeo? Dá uma olhada na sua inscrição antes, vê se o YouTube não removeu a sua inscrição aí do canal Ou se você nunca foi inscrito no canal, se inscreva, cara, ajuda a gente a manter esse conteúdo aqui todos os dias E fazer esse conteúdo legal pra você Bora pro vídeo Tão pesado, vou contar pra vocês aqui rapidinho, como é que funciona o negócio de Itá A cidade era lá, no meio do lago, tá? E aí, os caras fizeram a hidrelétrica e tiveram que jogar a cidade pra cima Aí ficou essa prainha aqui, que tem uma área de lazer aqui pra galera Falou! E um hotel ali, lá no fundo, branco E a cidade lá em cima, cara Lá em cima, jogado pro alto morro a cidade E ficou essa região turística aqui Você vem, tem tirolesa, tem um zoológico, tem umas piscinas nos hotéis É bem caro o negócio Mas legal, viu? Olha, no oeste de Santa Catarina, prainha, tem até areia ali Legal, cara Dia bonito E tamo junto Agora vamos pra Erechim, por dentro É pesada Barragem tá aí, ó Ver se vocês conseguem ver alguma coisa aqui, peraí Ó Coisa linda, hein? Caramba, hein? Bonito Bonito Pegada ecológica é foda, mas é bonito Ó, tem um mirante em algum lugar aí que eu não tô vendo Mas vamos que vamos Nas curvas dela estrada, né, cara? Nas curvas dela estrada Lindo, lindo Olha aí, ó Olha aí, ó Vamos atravessar o Rio Uruguai, cara Que massa, hein? Entrando na ponte aqui, ó Usina hidrelétrica de Itá Área de segurança Aí, ó Que legal, hein, cara Porra Dá aquela paradinha pra tirar uma foto Puti, hein? Ó Olha o tamanho do hidrelétrico do lado de cá, cara Caralho, hein? Olha aí Passa ali e depois vem o Rio Ó Coisa linda, hein? Porra Coisa linda, papai Ah, beleza Nossa Coisa linda, hein? Tira uma foto Nossa, gente Tira uma foto nossa aqui Vira o celular pro lado de cá Tira uma foto nossa Virou? Oi Bora Carro vindo lá Porra Fizemos o inócito aqui Olha aí, cara Caralho Coisa linda, hein? Olha o paredão de água ali, mano Caraca, hein? Mas represaram o Rio Uruguai, velho, hein? Puta que pariu É bonito pros olhos Pro meio ambiente É uma tragédia Mas Já rolou Tem que conviver com isso aí, né, cara? Ah, que linda, hein? Coisa linda, velho Coisa linda Tem uma curvinha bem saliente aqui também Todo mundo passando devagarzinho pra observar Dá aquela olhadinha Será que vão passar aonde? Não sei Ó Corvinha, corvinhas.com.br Porra Que lugar lindo, hein? Tá bem que viemos aqui, cara Bom que vocês podem ver um pedacinho disso aí também Pra quem se animar de vir pra cá depois Esse tá aí, ó Esfaltinho novinho Totalmente diferente da estrada Nós pegamos pra chegar aqui Tá louco, papai Coisa linda Coisa linda Total Você está em Aratiba Sinta-se em casa Valeu Aratiba Aratiba e Rio Grande do Sul já A ponte dividiu O Rio dividiu os dois estados, né Como eu disse anteriormente Final da terceira faixa Então vamos pra estrada Aí, ó Mirante da usina hidrelétrica de Itá Cara, olha o tamanho dessa porra, mano E tem uma estradinha pra subir ali do lado Que louco Deve ser pros caminhões descer Vamos ver o que eles estão falando aqui Olha a diferença do nível de água, velho Caraca, mano Área de segurança Proibido a entrada Pesca e uso de embarcações Mas ninguém vai entrar Tem cerca, pô Se bem que Galera entra, né Ó, tem umas redes lá Deve ser pra não entrar Coisa nas turbinas ali Detrito, essas coisas Deve segurar tudo ali Em cima Fotinhas Legal, que americano Você vai margeando a A hidrelétrica, cara Estão passando quase que em cima dela Da barragem, né Da represa Muito legal, cara Vale a pena o passeio O Rarlão anda na estrada de chão Ou não anda pesado? Tem que andar, né Segundo Bandinha, terceirinha Banquinho de areia Chão batidinha Vai embora Ah, tá bom isso aqui Tem umas costelinhas e tal Mas Ah, caralho Só vai Nossa, manter Manter de boa E vai embora Isso aqui é Isso aqui é 2km só, né Mas vamos que vamos Porque já tem um pedacinho Mais batidinha aqui É pesado Deu um B.O. ali Deixa eu ver o que que deu Deu nada Passou Passou o Savageira Passou o Vini Vini ficou pra trás Parou, sei lá Tirar foto Tinha que parar pra esperar, né Olha que estradinha Maravilhosa, cara Novinha Ligando Aratiba A Erechim Já no Rio Grande do Sul Olha que coisa, cara No meio do Cara, circuitos interiores É um negócio maravilhoso, né Porra Vamos falar a verdade, né Não sei o que tá acontecendo Vem, tá demorando pra caramba Vamos ter que parar de novo Esperar ele Ver que bicho que é Mas o Jovem voltou Aí o Jovem virou a moto E voltou de novo Então, ou seja Tá tudo certo Tem nada de errado Olha que curvinha Delícia, é É, deita Uma toquinha Coisa linda Ó É, papai É nóis, né Vamos que vamos Descobri o problema É A moto do Vini O modo vini Tá entrando ar Na gasolina E tá parando a moto Não sei se Não sei se Vou ficar atrás aqui Vou ficar guiando ele aqui Porque se ele parar Ele não fica pra trás, né Então vou ficar de ferrolhão aqui Deixa o Jovem puxar a frente Ou eu puxo a frente E o Jovem fica pra trás também Também dá Porque eu tô com GPS, né Mas nem precisa Vamos pra Erechim É só ir reto Se tiver algum cruzamento Eu pulo Dou o jump na frente lá Pô, que estradinha massa, velho Que energia, hein Os três motoca Fazendo aquele Aue Rolê de clube É até bom vir atrás um pouco Sempre puxo a frente E sempre tô andando no limite da frente Atrás acho que o cara relaxa mais um pouquinho Porque a frente está na função do grupo ali Olhando o grupo Ó Savageira 650 Puxando a frente Dragstar Do Vini E o Harlão Atrás Acabamos de pegar uma estradinha de chão ali Mas foi de boa Só vai Pneusão de carro Bastante transamazônica Vai nessa Lindo, né Ah, é Chegamos em Erechim Pesada Não sei pra qual parte da cidade Mas chegamos Já estamos em Erechim Já Agora vamos procurar o Galgo, né Tomar um chope Chegamos, pesada Chegamos em Erechim Chegamos no Galgo Só que não abriu ainda Mas nós vamos mandar abrir já já Luluzera Tocando Vai tomar um golo? O papai não tem que jogar o carro em cima Vai tomar um golo? Dois Vai tomar um golo, presidente? Oi, papai Não, o cara jogou pra cima de nós Feio ali, velho Claro Não, eu dei uma brecha Não tava deixando ele passar Eu dei uma brecha Não entrou Fui na cola, velho Tá louco Vamos se foder Nessas horas que é bom O cara tem aquela corrente Amarrada na moto Só puxa assim E dá pra... Não, mas ele tomou uma ruim Que ele jogou Joguei pra cima dele E ele vazou, velho É, mas de caminhoneta Ele só dá um... Ah, joga, né Tchau, mas aí Tá uma porrada Até de mané E que? É uma travessão de salada Alface, cebola, tomate Era a minha janta Ela saiu Aí Tamo na dúvida aqui, pessoal Que não vamos fazer em Erechim Procurar outra bodega O carro foi Vamos pra outro lugar agora Procurar Vamos procurar Uou Achamos um barzinho legal aqui, hein, galera No Vegas Aqui na cidade de Erechim Vamos ficar por aí hoje, né Pelo visto ninguém Vai embora pro Chapecoa Vamos dormir aí Vou entrar aqui pra vocês verem Deixa eu dar uma mostrada aqui na... Nos registros aqui do... Olha aí, ó Ó Aí sim, hein Snooker Bar da melhor qualidade Aí, mano, ó Coisa gigante, velho Olha que coisa grande, mano Olha aí, cara Sinuca Sofazinho Pro cara ficar de patrão Mais mesa de sinuca Mais sofá Ali tem a sal dos... Dos barão ali, hein Olha isso aqui, mano Cara, olha isso aqui é privê total Olha aí Olha que coisa Pensa, americano Tudo lindo, olha Olha aqui Ah Precisa mais que isso Ou não Se liga aí Se liga aí, papai Que deve ser do... Clube, né, mano Caralho, que lugar louco Curti pra caramba Olha o três meses Nunca, mano Ah, isso aqui ninguém tá jogando Postado na parede Uó Que legal Foi Tomar uma coisa, então Bora Bora Ah, o som de Led Zeppelin Chegamos ao final de mais uma viagem Espero que você tenha gostado, americano Se gostou Deixe seu like aí, né, cara Beijo se você continua inscrito no canal Muito obrigado Por ter chegado até aqui, cara Valeu, valeu Beleza? Vamos ali salvar o Brody Brody parado ali A gente não conhece Mas vamos lá assim mesmo Motociclismo É isso aí, né, papai O que que deu aí, irmão? Ah, não deu problema na moto, não? Nossa, não estou esperando, amigo Ah, vocês estão parados à toa Você não tem cor, cara Pô, valeu, velho Ah, eu tô filmando Vai aparecer aí, ó Deu sorte Deu sorte Tinha acabado de ligar a câmera Pra filmar descendo aqui Aí, vai aparecer Por causa de você Ô, velho Aí, ó Destino, tá vendo? Falei assim O cara tinha acabado de ligar a câmera Deixa eu ver se tá funcionando ainda Tá? Tá filmando ainda Falei, vou descer ali, né Vou descer filmando Aí eu vi sua moto parada Falei, vamos voltar Talvez o Brody tá precisando Estão indo pra onde? É, americano Viu que inóspito isso aí, cara E pior que acabou a bateria da câmera Exatamente no momento Onde eu tava conversando ali com o cara Me conheceu pelo canal Se tocou o coração Comprou uma moto, cara O cara era ciclista Ele falou que aposentou do ciclismo Que hoje tá andando de moto Tá curtindo tirar a bunda do sofá Vai lá conhecer o motoclube Vai lá conhecer a gente Mas foi uma grande coincidência Paramos a estrada Para prestar o socorro A uma pessoa E teria sido Se fosse outra pessoa De qualquer forma também Acho que nós motociclistas Precisamos ter Isso em mente Nessa questão de Socorro De parar pra ajudar as pessoas Que precisam, né Felizmente foi uma pessoa Que conhecia o canal Muito legal Fiquei muito surpreso com isso E teve esse desfecho Que vocês viram no vídeo de hoje Beleza, pessoal? Dá uma olhada na sua inscrição Vê se você continua inscrito no canal Se o YouTube não removeu a sua inscrição Ou se você nunca foi inscrito De repente você acompanha o conteúdo aqui Todos os dias E não se inscreveu E ativa o sininho também Para receber as notificações Todos os dias São dois, três vídeos Todos os dias Beleza? Um abraço E daqui a pouco eu volto Valeu